E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo de dia pior E no vídeo de hoje rapaziada, a gente tem várias informações sobre o próximo update Coisas sobre o próximo update de Halloween, né, o update que está vindo agora Informações de novas frutas, informações de uma possível nova espada e muito mais coisas Então sem enrolação, bora pro vídeo Bora lá né galera, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal que isso vai me ajudar muito E galera, entrem lá no meu Discord, o link vai estar na descrição Mas bora lá né galera Pra quem não viu o último vídeo, o Foyuu postou essas duas últimas sneak peeks Que já tinha sido confirmado que estaria vindo o update de Halloween dentro do jogo Tá, mas com a vinda da, com a confirmação do update de Halloween O Foyuu postou 40 sneak peeks ontem à noite, tá E a gente vai analisar todas as sneak peeks para a gente ver mais ou menos o que que tá vindo de novo, né Primeira coisa rapaziada, é essa informação aqui De parece ser um ataque de uma fruta, tá rapaziada Mas qual é a fruta, tá Pela informação que eu tô vendo, tá Ela parece ser uma fruta de neve Tipo, ela aparenta ser uma fruta de neve barra fruta de gelo, tá Mas a gente não tem nenhuma fruta assim que seja de gelo Pelo menos o que eu me lembre Ou de neve, tá rapaziada Pelo menos o que eu sei, tá Então eu creio que não seja rapaziada Um, um, um update, uma rework de fruta, tá Será uma nova fruta, tá rapaziada Mas qual é a fruta, eu não tenho uma mínima ideia, tá A gente vai ter que esperar o showcase do Foyuu, né Aqui a gente pode ver que é só um sneak peek com abóbora e tudo mais Mas algo bem diferente que a gente pode ver é que tem essas duas pistolas As pistolas duplas, né É uma, faz tempo, né, que o Foyuu não posta, né Não traz pra nós umas armas, tá Isso pode indicar que as armas podem estar vindo pra dentro do meta do jogo Tá, porque as armas nunca foram meta pro jogo As únicas armas que, tipo, elas são interessantes, tá Elas só servem normalmente para chamar inimigos Cumular todo mundo pra você ajudar no farm, tá E talvez com essa vinda dessa nova pistola E pode estar vindo outras armas, tá O Foyuu pode estar vindo trazer uma, é A galera que quer usar a arma, trazer, né Utilizar essas armas, né Essa double pistola aqui que parece uma pistola futurista, né Porque se não fosse, eu diria que era a double pistola do Seria a pistola do Arlucard, né Mas como é uma pistola bem futurista Não acho que é uma fruta do Arlucard, tá Aí aqui a gente pode ver um tipo de ataque E tudo mais vermelho, né Possivelmente de espada, né Esses dois possivelmente são a nova espada Que já tinha sido É, a gente já podia, a gente já viu, né Que foi, é a espada, se eu não me engano Do Odem, tá Se eu tiver errado, deixem aí nos comentários Mas possivelmente parece ser a espada do Odem Se não é a espada do Odem, rapaziada Pelo que parece, a espada do rei dos piratas Gold Roger, tá rapaziada A gente, pelo que parece, seja ou essa espada Ou a espada do, é, do Odem Tá rapaziada, é bem interessante Essas novas coisas E pra mim, a coisa mais interessante Sobre, sobre, todo esse update Foi isso aqui, tá rapaziada Que é a nova mecânica do jogo Chamada evasiva Tá, o que que acontece, né Você, olha aqui, as dobo pistolas Como a gente pode ver A gente pode até ver, talvez, ó O que que acontece, né A evasiva, né Que é essa nova função dentro do jogo Tá rapaziada Que funciona da seguinte forma Tá, você vai tirar um PVP com alguém E por exemplo, você foi combado, tá A partir do segundo golpe Você vai poder tá dando uma evasiva, tá Vocês podem ver que a evasiva é essa Carguinha aqui Que é igualzinho o dash da jet do Valorante, tá ligado Que, ó, você vai chegar no cara Você vai bater Você vai ser levado Os dois primeiros Se eu não me engano Nos dois primeiros golpes Você vai levar, tá rapaziada E o terceiro você vai poder dar uma evasiva E continuar um outro combo, tá É, é bem interessante Essa nova mecânica Vai mudar muito no PVP do jogo Porque, é, a galera muito noob Que leva muito dano, né Leva muitas, muitos combos Vai poder tá desviando, tá Mas aí que tá a grande questão, tá Essas evasivas, tá São a mesma coisa das evasivas de outros jogos Tá, por exemplo Se você tá indo 1x1 Cada um tá com a evasiva carregado Tá Possivelmente deve ter o carregamento Porque se você ficar evasivando toda hora Deve ser muito grande, né Você tá levando o combo Se eu for o primeiro levar o combo E dar a evasiva O cara que você tá enfrentando Também vai ter a evasiva E se você continuar o combo Ele vai dar a evasiva E você não vai ter o que fazer, tá Então, possivelmente O que é, essa evasiva também vai ajudar Também, rapaziada Pra quem usa fruta Então, por exemplo Tá sendo combado por uma espada Tá ligado Você dá a evasiva E dá um, um ataque de fruta Pra você jogar o cara pra longe E não, e o cara não continuar o combo Por exemplo, um all combo da vida Tá ligado Então, possivelmente Essa evasiva vai ser muito boa Pra fugir do all combos Tá Que são combos muito chatos Tá Outros combos também Vão ajudar É, vai ajudar, tá Essa nova mecânica de evasiva Tá, rapaziada E galera É, sendo bem sincero Rapaziada Pelas informações que a gente tem Desse update Parece ser um update muito legal A gente já tem a confirmação Da Buda, né Que a gente viu nos últimos vídeos A gente tem a nova confirmação Da nova Do, do nova Do novo modo de jogo, né Que é a guerra de Krius A gente tem a nova raça de vampiro A gente tem uma possível leoparde Que está vindo para dentro do jogo Essa nova fruta aqui Que eu não sei dizer qual é Ou também, rapaziada Esse aqui pode ser um ataque da pistolinha Tá, rapaziada A gente viu, ó Aqui, ó Que a pistolinha, ela É azul, ó Vocês viram, ó Que o ataque dela é azul Tá, então pode também ser Um ataque da pistolinha também Isso aqui, tá E a gente também tem É, o evento de Halloween, né Confirmado Impelda Uma possível impelda Que a gente É, pelas informações Que o Fuiu está trazendo A gente tem Agora estou na minha dúvida Se vai ter ou não Impelda, tá E também a gente tem Né, a nova mecânica de evasiva Tá, então galera A gente tem um update super recheado Tá, com o evento de Halloween Como antigamente Se trazer impelda Vai ser melhor ainda Tá, então Se o Fuiu continuar Trazendo essas informações Esses sneak peeks Tão legais Tá, talvez o GPO Volte a ser Como ele era Antigamente Tá, galera Então, rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Tchau 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 Tchau